Oi, muito bom dia, meu nome é Felipe, eu tô gravando aqui na rua porque minha casa pegou fogo E aí, mendigo! Ah, vai se fuder! E eu fiquei pensando aqui, nossa, mas como que eu nunca fiz uma top lista antes, hein? E já que eu sou compressionista de jogos, mais conhecido como Sem Vida Decidi fazer aqui o meu top 5 de jogos mais difíceis que eu já platinei Também que se eu não tivesse platinado, não daria pra fazer o vídeo, né, o cara? Como muita gente já sabe, Sonic Adventure é um jogo grande, bem grande Não necessariamente a campanha, mas sim um pós-game dele As conquistas do jogo se exumem basicamente a fazer 100% dele O requisito pra fazer 100% do game é pegar todos os 130 emblemas e fazer todas as versões secundárias Você pega os emblemas dessas formas Fazer todos os ranks de todas as fases jogáveis de todos os personagens Que vai de C até A, ou seja, rejogar 3 vezes a mesma fase pra cada um Procurar os emblemas escondidos nos Adventure Fills Assistir todos os finais e conseguir o primeiro lugar em todas as corridas do Showground Esse processo demora pra um santo cacete Fica muito repetitivo repetir as mesmas fases sei lá quantas vezes E mesmo depois de conseguir todos os emblemas Você ainda tem que refazer todos os ranks das fases do Sonic de novo com Metal Sonic Pois isso é uma conquista separada Mas a coisa mais difícil de pegar os emblemas é esse ser aqui Pra fazer o ranking das fases dele você tem que pegar um peixe de 2 mil gramas e depois o front Parece fácil né? Não! Primeiramente esses peixes não aparecem toda vez que você entra na fase Eles são 100% aleatórios E além disso eles são um porre de pegar Eles são fortes demais e ficam puxando a sua linha pra onde você não quer E você me pergunta Nossa, mas por que não tem baleias nesse lago? Ah, é porque o Bolsonaro já molestou E também tem o Shaw Garden Que é só um guide chato e as corridas só ficam ansiedade A quem goste, eu não julgo quem gosta, mas eu não quero perto de mim não Ah, e tem as missões que você acha pelo mapa no modo missão Elas são bem esquecíveis e não são tão complicadas assim Exceto a missão 53 Você tem que fazer 3 pulos muito específicos nas rampas finais com o Sonic na base da IC Cap Com você tendo que cair tão longe que vai depois da capa de animais E essa missão é uma bosta Quem teve a ideia de fazer isso tava com raiva da gente, só pode E como eu passei isso Bugando o jogo, né? Um toninho aí Sonic Adventure é bem complicado de platinar É mais por conta de ser repetitivo e às vezes maçante Eu vou dar uma nota 7 pra dificuldade Cuphead é um dos melhores indies já feitos, esse é fato Fazer 200% dele pra mim hoje em dia não é uma tarefa tão complicada Mas definitivamente foi muito desafiador na minha primeira vez As conquistas também se resumem a fazer 300% do jogo Com algumas conquistas separadas, mas que eu não lembro deles serem mais complicadas que o normal Pra fazer 300% do jogo, você precisa fazer todos os bosses no Expert Com pelo menos uma nota a menos pra cima Pegar todas as moedas pra comprar todos os power-ups do jogo Fazer todos os mausoléons, além de completar a DLC em seus desafios E obviamente que eu perdi estar nessa lista porque sim, é um jogo muito desafiador E eu que sou louco, fiz ranking S em todos os bosses Coisa que eu nem precisava E com essa coisa de fazer ranking S que eu tinha A parte mais difícil de platinar o jogo é fazer ranking A menos ou mais em todos os chefes da IA 4 Não só porque os chefes são bem mais complicados Mas também porque o pitadinho é naturalmente o chefe mais difícil do jogo Então vai tomar no cu pitadinho, fazer ranking S em você é uma merda Eu também dou nota 7 pra dificuldade Eu não considero Sonic Frontiers um jogo muito difícil Ele é bem mediano em questão de dificuldade O que não é ruim Mas então por que eu tô colocando ele aí nessa lista? Simples Ele é um open zone E eu tenho um puta problema com o jogo open zone em um mundo aberto Que Platinelli pra mim sempre é um cu Porque tem muita coisa pra fazer Pra muita gente isso é uma virtude Mas eu normalmente não gosto Pra fazer 100% do jogo, você precisa ter 100% em todas as ilhas E como você faz 100% em uma ilha? Bem, antigamente pra considerar 100% de uma ilha Era apenas fazer todas as missõezinhas que abriam o mapa Pra desbloquear ele por inteiro Pra mim não é um problema Aí veio os 3 updates E como você faz 100% de uma ilha agora? Fazer todas as missões de desbloquear o mapa Derrotar todos os titãs repetidos do mapa Fazer ranking S em todas as cyberspaces Ter 100% de taxa de pesca do Bic Pegar todos os itens mnemônicos do mapa Dar todas as histórias secundárias de certo personagem e da Sage Fazer todos os desafios de fazer combos em certo tempo E pegar todos os cocos secretos É chato E sinceramente o mais chato de todos é esse De pegar todos os itens mnemônicos Tem muitos deles É, Resiland, eu te odeio E você tem que repetir esse processo por 4 ilhas 4 ilhas 4 vezes fazia as mesmas coisas chatas Pra ganhar o quê? Uma coroa Parabéns, hein, Sonic Team Cara Eu gosto muito de jogar Sonic Frontier Sem me preocupar em pegar todas as coisas Mas eu não quero fazer 100% desse jogo de novo Eu dou 6 pra dificuldade Pois não é necessariamente difícil Só é chato mesmo Tá bom, eu sei que só tem Sonic nesse vídeo Mas eu vou fazer o quê? A maioria dos jogos que eu platinei foi Sonic É, eu platinei essa porra desse jogo Não foi legal Não foi divertido Não foi satisfatório Foi só sofrimento mesmo Lembra que eu falei uns minutos atrás Do Sonic Adventure ficar repetitivo Quando você faz 100% Pois retira o que eu disse Porque esse jogo não consegue ser muito pior Pra fazer 100% Você precisa fazer do Rank S Coletar todos os anéis vermelhos Anéis de número E anéis de lua de cada fase O que significa fazer as mesmas fases chatas 3 ou 4 vezes E se isso já não é um repetitivo bastante Tem as missões do jogo Que são tão chatas quanto parecem Exceto as de Speedrun Ela se salva um pouco São até aqui divertidinhas Mas aí chega a pior parte As missões de honra dos avatares Cada avatar desse jogo Possui um sistema de honra Que basicamente Quanto mais pontos você conseguir nas fases Você vai ganhando essas medalhas de bronze e prata Você vai precisar de 3 medalhas de ouro dessas Pra maximizar sua honra Até aí tudo bem Beleza Uma jogatina inteira da campanha A gente garante 3 medalhas de ouro Mas você precisa fazer isso Com 7 espécies de animais diferentes Agora imagina você ficar grandando ponto No Sonic Forces Só pra pegar essas medalhas de ouro Deve ser muito divertido Não me mata A melhor estratégia que eu fiz Só ficar repetindo a Arsenal Paramed Em dias que o jogo dava XP extra Pois essa fase te dá um monte de ponto E você enche sua barra rapidamente E além do mais Tem uma conquista que se chama Ring King Onde você tem que coletar 100 mil anéis E sabe qual fase você pode pegar mais anéis? Na porra Da Arsenal Paramed Então fazer 100% desse jogo se resume a Grindar 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 Na mesma merda de fase Onde o Sonic não caiu a boca Eu odeio esse jogo E eu odeio mais ainda fazer 100% dele 9 pra dificuldade Porque eu sofri demais nisso Jesus Ok Eu acho que chegou a hora De eu tirar o elefante da sala Eu adoro esse jogo E eu também odeio ele Crash 4 é o pico de Crash Jogabilidade, design Praticamente tudo Exceto os requisitos Pra fazer os 106% do jogo Muita gente sabe Que o que tem que fazer Pra obter os 100% dos jogos Do Crash normalmente É pegar todas as gemas, cristais, gemas coloridas e relíquias do tempo Tudo certo Nada demais Aí chega o Crash 4 Vamos lá Cada fase do jogo possui 6 gemas 3 por pegar certa quantidade de umpas Uma escondida Uma por morrer menos de 3 vezes E a clássica por pegar todas as caixas Isso totaliza 228 gemas normais Ok O jogo tem bastante fases É pra ter várias gemas Mas aí quando você batalha contra o Ennibiu Ele caga um monte de... Ele... Mas aí quando você batalha contra o Ennibiu Ele caga um monte de gema invertida Que é basicamente um modo novo de jogar as fases E você tem que pegar mais 228 gemas naquele modo também Totalizando 456 fucking gemas E jogar esse modo invertido Nem faz tanta diferença assim É literalmente só zerar o mesmo jogo de novo Só que com filtro que muitas vezes Dói o olho Também tem as fitas flashbacks Que você pega elas quando você chega em uma certa parte do nível sem morrer Tem 21 dessas e as últimas são um cu de passar Principalmente porque você tem que pegar todas as caixas E também tem as helíquias Que são sim as mesmas do Crashs antigos Mas tem uma pegada Se você quiser zerar o jogo com a porcentagem máxima Tem que pegar as helíquias de platina Do jogo Que são as mais difíceis de pegar naturalmente O que nos jogos antigos só precisava pegar a dioda Pra desbloquear o final secreto E isso é estúpido E os Terminatorial são um parto de fazer Pois as fases desse jogo são longas e complicadas E fazer um erro já ferra com tudo E a pior coisa do jogo pra mim As helíquias insanamente perfeitas Elas requerem que você quebre todas as caixas de uma fase Sem morrer Uma vez Isso é um absurdo Tudo bem morrer menos de 3 vezes Mas nenhuma morte Isso é uma piada Não é como se fosse tipo Ah é fácil fazer as fases sem morrer Vai lá tenta então o rei dos games Esse jogo exagera tanto nos requisitos Pra fazer a porcentagem máxima Que eu levei 150 horas Pra fazer os 106% E o que você ganha? O final bosta mostrando que o calco não moeu Nesse aqui eu dou 12 de 10 pra dificuldade Meu Deus do céu que par